Senhoras e senhores, temos um novo parceiro, H. A Forte Quay, especializada no transporte de valores em Los Angeles. Você tem ideia de como isso pode ser perigoso? Um pouco. Nós não somos os caçadores, somos a caça. Tá pronto? Pronto. Essa é sua arma provisória. É suficiente para enfrentar metralhadoras? Você tem problema? Não sei. Tem? É uma operação de 10 mil. Ele já deveria ter voltado. Eles não estão brincando. Deixa comigo. Na próxima vez, entra no carro. Foi mal, parça. Quem é esse doido? Tem algo errado. É como se ele quisesse que a gente fosse assaltado. Ele não é um policial. Mas se não é policial, o que ele é? Perdemos. Dois guardas e um civil. Houve uma investigação. Mas ainda não acharam os vagabundos. Tocque! Você sofreu um ocidente. E o meu filho? Ele não sobreviveu. Preciso saber quem matou meu filho. Nós procuramos muito. E procuramos bem. E viramos todos os lugares. Você disse que faria de tudo. Mas não é o que parece. Você acha que fez de tudo. Pelo visto, a noite vai ser longa. Precisamos de alguém infiltrado. Faço em duas semanas. O que você levaria 20 anos. Mas ainda estou com muita raiva. E aí E aí E aí